Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem tá entrando. A gente vai começar mais uma live aqui no Instagram da Oxfam Brasil. Estou só aguardando o Wesley chegar pra gente começar. Bom dia! Bem-vindas, bem-vindos! Bom dia! Estamos só aguardando aqui o Wesley pra começar a nossa live. Ele já tá chegando. Vamos começar mais uma live aqui na página do Instagram da Oxfam Brasil. Sejam bem-vindas, bem-vindos! Só aguardando aqui o Wesley, a gente já vai começar. Enquanto o Wesley não chega... É só dizer que a gente vai começar mais uma live aqui na página do Instagram da Oxfam Brasil. A gente tem feito todas as terças-feiras, nesse horário das 11 horas, uma live mais curta, que eu tô chamando carinhosamente de live cafezinho, que é pra fazer um bate-papo com pessoas que estão aí em diferentes setores da nossa sociedade. Hoje a gente vai conversar com o Wesley Teixeira e já me apresentando pra vocês, meu nome é Tauá Lourenço Pires, eu faço parte da equipe da Oxfam Brasil, coordeno uma área chamada Juventudes, Gênero e Raça, uma das áreas temáticas e programáticas que a gente tem. Tô vendo que o Wesley chegou aqui, nosso convidado. Oi, Wesley, bem-vindo! Vamos começar aqui. Opa! Oi, tudo bem? Bom dia! Estamos começando aqui mais uma live, então, no Instagram da Oxfam Brasil. Acabei de me apresentar, Wesley, mas vou me apresentar de novo, porque você chegou. Meu nome é Tauá Lourenço Pires, eu sou coordenadora de uma das áreas da Oxfam Brasil, que chama Juventude, Gênero e Raça. A gente tem feito todas as terças-feiras essas lives aqui na página do Instagram. Eu tô chamando carinhosamente de live cafezinho, porque são 30 minutos, é justo pra gente bater uma conversa. E nas quintas-feiras a gente faz uma live na página do YouTube. Hoje a gente vai ter essa alegria, esse prazer de poder conversar contigo. E eu tô tomando um cafezinho aqui. Ah, então você tá totalmente pronto e preparado pra gente começar. Wesley, você não tem uma mini-bio, né? Eu tava dando, bem te seguindo. Já te sigo há algum tempo, já te acompanho, mas não é uma mini-bio, porque você tá em muitas áreas diferentes, né? Você transita muito em diferentes áreas do ativismo, tá aí no Movimento AK-X, também na parte de comunicação. Mas, por favor, se apresente pra quem, por acaso, não te conhece. Ah, então, eu também, como eu sou um cara de muitas faces, né? E eu sou Wesley, sou um jovem negro periférico. E eu sou tanto dos movimentos progressistas de esquerda, quanto sou evangélico. Então, é um cenário que, cada hora, eu tô me apresentando de uma forma pra galera conhecer todos esses lados. Mas, basicamente, eu comecei na luta muito novo também. Então, tenho 24 anos, mas comecei com uns 12 anos, militando no movimento estudantil secundarista, nas escolas, criando o Grêmio, fazendo movimento estudantil. Não passo na universidade no final do meu terceiro ano e inicio a luta no movimento popular. Então, tanto pra entrar na universidade, que foi o que fez com que eu fundasse um pré-vestibular chamado Mais Nós, um pré-vestibular popular. E depois, também, nesse mesmo período, pra falar do lugar onde eu sou. Sou de Caxias, da Baixada Fluminense. E essa cidade não é falada, e quando é falada, nunca é com as nossas vozes. E a gente queria falar. E aí, a gente criou o Voz da Baixada. Isso foi crescendo, a gente foi tendo contato com os bairros, e articulamos um movimento que a gente chama de Movimento Acaxias, que é hoje quem tem tocado as ações de solidariedade. Por causa disso tudo, a gente conheceu várias periferias, que faziam coisas bem parecidas com a gente. Então, a galera do Papo Reto, lá do Alemão, a galera da Cidade de Deus. E aí, a gente montou essa coisa que também, hoje, é fundamental nesse período de Covid-19, que tem dado respostas, principalmente na mídia, que é o Perifa Connection. Então, a intenção nossa era dar resposta na mídia sobre o que estava acontecendo nas periferias. Então, juntamos esse povo e formamos esses coletivos. Basicamente, é isso. — Ai, que maravilha. Falando em voz, e se você escutou no fundo, a criança é a minha filha, tá? Ela vai lavando as mãos, ela canta. Então, de vez em quando, tem vozes de criança aqui nessa live, só pra você saber. Você já foi contando? — Maravilhoso. Você falou do Papo Reto, falou do Perifa Connection, que reúne também muitas pessoas, né? É uma proposta coletiva. E algumas semanas atrás, Wesley, a gente conversou aqui com a Monique Ebeli, e eu estava falando pra ela que, nesse momento, só se fala na juventude como um grupo que não é grupo de risco, que não precisa se preocupar. Mas pouco tem se falado do que a juventude tem, do papel que tem cumprido nesse momento da pandemia, especialmente a juventude negra, periférica, aí, nas várias linhas de ativismo, de mutirões. Queria que você contasse um pouco o que você tem observado e também do que você tem se envolvido, porque eu sei que você está em muitas frentes também. — Nada. Isso é um prazerzão conversar sobre isso. Espera aí, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Uma luz estava no roxo. — Então, basicamente, isso que você falou da juventude é muito importante, né? Nós, jovens, nessa sociedade, temos cumprido um papel fundamental, assim. Primeiro porque nós também estamos num grupo desprotegido, em algum grau, né? Então, lembrar que o Brasil é um país que mata jovens negros, por exemplo, e essa semana a gente viu isso, jovens de 21, 17, sendo mortos, tendo sua juventude acabada. Além disso, nós somos um país que não garante direitos nenhum para a juventude, né? Então, lembrar que quando a gente fala de, ah, passou dois, três dias sem trabalhar, já não tenho o que levar para dentro de casa, a gente está falando de uma juventude que trabalha de Uber, uma juventude que trabalha no mercado informal, que é camelô. Enfim, pensar essa realidade é pensar que nós, jovens, estamos de um grupo desprotegido e vulnerável socialmente também, mas que nós temos sido potência nesse momento no sentido de demonstrar solidariedade. Os governos se comportaram muito mal, irresponsável, logo num primeiro momento. Seja por uma postura de negação, então, não, não tem vírus, é só uma gripezinha, não tem nada. Seja por uma postura de estar a quarentena, que é importante, mas uma postura militar não acompanhada de uma ação social, e nós saímos na frente nas ações sociais. Então, se você for ver, tem no Alemão, tem na Cidade de Deus, tem em Caxias, e nós começamos a atuar tentando pensar como salvar a vida da nossa população. Então, nesse momento, a juventude tem cumprido esse papel de ser protagonista, e não é agora, né? A gente já vinha numa luta, como eu falei, a gente se encontrou nesses caminhos de luta, seja quando alguém morria, seja na luta, a gente estava relembrando aqui a luta contra a redução da idade penal, que foi há tão pouco tempo, as lutas contra o aumento da passagem. Você vê que o jovem tem essa coisa do ânimo, de acreditar. A gente está vivendo uma geração que é o interrigno, como alguma galera gosta de chamar, que é onde os velhos projetos ainda não se foram, mas eles já não têm mais o mesmo fôlego, então as opções anteriores já estão frágeis, e as próximas opções ainda não se mostraram, né? Então, o que a gente vê é a direita nova surgindo, colocando o seu lado mais agressivo, mais autoritário, mais fascista, com uma juventude que também está em disputa para isso, que também é disputada para essas ideias, mas você também vê uma outra geração de jovens mais sendo, né? Que eu acredito que vão ser quem vai estar ocupando os lugares posteriormente, quem vai estar ocupando o parlamento, quem vai estar ocupando o judiciário, quem vai estar ocupando a política como um todo, né? Quem vai estar ocupando a mídia, e isso é o que a gente tenta fazer. Então, essa luta que a juventude tem feito nas periferias, principalmente do Brasil, e não só aqui no Rio de Janeiro, a gente citou exemplos aqui, mas a gente poderia citar a galera do Distrito Federal, a galera de São Paulo, a galera de Pernambuco, enfim, acho que é um pouco isso, assim. A juventude, como a gente pode circular, como a gente não está no grupo de risco da doença em si, então, acaba que da doença em si, nós temos uma possibilidade de circular. Então, nessa possibilidade de circular, a gente tem feito o que a gente pode. Maravilha, Wesley, super importante isso que você está trazendo, e também isso que você coloca da disputa, né? Dessa juventude que está em disputa, e dessa perspectiva mesmo, não só do ativismo, mas também dos direitos, né? Que a gente sabe que essa juventude, ela é uma juventude que não está necessariamente no sofá, assistindo Sessão da Tarde, eu falei isso também na outra live, é como você mesmo falou, é uma juventude que trabalha, é uma juventude que está formando suas famílias, que está aí na linha de frente, que está nessa transição de estudo-trabalho, e que nesse momento é herdeira dessa crise, já é a herdeira dessa crise, que é provocada não só pela pandemia do coronavírus, mas toda essa crise política que a gente vem acompanhando. E aí eu queria te perguntar outra coisa, porque a gente tem visto no jornal, todo dia as filas para o pessoal tentar pegar o auxílio emergencial do renda básica, que a gente sabe que muitas pessoas estão tendo o cadastro negado, mas por outro lado está aí, tem toda uma efervescência dos mutirões, de ação comunitária, muita coisa acontecendo nas periferias e favelas, super importante, na verdade fundamental nesse momento, mas aí qual é o limite, né? Porque o Estado tem um papel também nesse momento, ou deveria estar cumprindo. Então, como é que a gente segue fortalecendo essa ação que está acontecendo nas periferias, mas sem perder essa perspectiva dos direitos também, da luta para que o Estado cumpra o seu papel, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que o que a gente está fazendo aqui, como sociedade civil, é muito fundamental, porque o Estado brasileiro, ele é um Estado extremamente racista, né? Então, objetivamente, aquilo que a Conceição Ivaristo fala, eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Esses dias me perguntaram um pouco sobre a democracia e eu falei um pouco disso, assim. A gente, nos últimos 30 anos, teve avanços de direitos que nos últimos dois anos, todos eles retrocederam. Mas, um Estado de exceção sempre existiu para a favela. A favela sempre foi um lugar que estava acostumado com Estado de exceção, com tortura, com morte, com invasão, com negação de direitos. Então, a favela criou sabedorias e tecnologias como o povo negro, que nesse momento de governos muito autoritários e com nitidamente um projeto de morte, a gente tem estratégias. Um multirão, isso que a gente está fazendo das doações das cestas básicas, isso não é algo novo, isso é algo antigo. Foi assim que a gente sobreviveu até aqui. Tem um jornalista, historiador muito bom lá da Bahia, que é o Edson Cardoso. Seu Edson fala uma coisa, eu chamo ele muito Seu Edson. Seu Edson diz o seguinte, é importante se perguntar como que a população negra viveu 500 anos com a ausência do Estado. Então, nós criamos nossas estratégias. A nossa estratégia não significa desprezar o papel do Estado, não é isso. Eu tenho pegado, nesse momento de refletir, nos últimos 15 dias, eu peguei o Amilcar Cabral para ler e para pensar sobre a situação. Nós precisamos dialogar com a necessidade do nosso povo. Dialogar com a necessidade não significa ignorar a função do Estado, o papel que o Estado cumpre. O Estado tem que ser pressionado, o Estado tem que ser cobrado, o Estado tem que ser pressionado. Ao mesmo tempo, nós precisamos dialogar com a necessidade para apresentar uma utopia, para apresentar um sonho. O Amilcar Cabral vai dizer isso. As revoluções e as transformações não são feitas só por uma palavra de ordem de um projeto maior de sociedade. Elas são feitas, muitas vezes, pelas necessidades básicas, paz, pão e terra. Então, o que a gente está fazendo é organizar o nosso povo. É muito diferente do clientelismo. Nós não estamos entregando cesta básica para alguma coisa. Nós não estamos entregando cesta básica, como fazem há anos, os políticos na Baixada Fluminense, para ganhar votos. Nós não estamos entregando cesta básica por caridade, porque essas pessoas estão coitadas. Não. Nós somos parte dessas pessoas. A gente sentiu na pele quem está entregando cesta básica agora passou a fome nesse país e foi beneficiado de alguma forma por algum programa de assistência social. E todos esses processos articularam políticas públicas. Se você for pensar, de onde veio o SUS? Se não do tratamento alternativo que as próprias pessoas no Brasil faziam do seu cuidado, seja no terreiro, seja aonde fosse. Aonde surgiu as creches, se não das mulheres que uma cuidava dos filhos da outra? De onde surgiu todo o nosso sistema de assistência social, se não daqueles que tinham fome, passavam fome nesse país? Pensar essa realidade é pensar que a gente está construindo alguma coisa que seja um projeto alternativo para o país. Então, você falou, a nossa geração está em disputa e ela não está de bobeira, eu acho. Acho que a gente não está deixando isso passar. A gente está dialogando com uma realidade dura e somos nós que somos impactados disso. São João tem um metro quadrado da América Latina mais concentrado. Se você for pensar isso e se pensar como que isso se forma, isso se dá muito na juventude. Por exemplo, que é o famoso puxadinho. A gente não está conseguindo sair de casa, não tem essa história de vou sair de casa. Porque você constrói um puxadinho porque é como você consegue sobreviver. É interessante isso que você está falando porque é uma geração mais escolarizada do que a geração anterior. Pela primeira vez entrando na universidade. Por outro lado, uma geração com mais dificuldade de ter a casa própria do que a geração anterior. Então, esses paradoxos. Só dizer que o pessoal está chegando aqui e está interagindo também com a gente. O Dupente chegou, mandou um salve, dizendo que te adora. Ô, meu Deus, Dupente! Aí teve uma pessoa também que perguntou da importância, a Bahá, e perguntou da importância dos movimentos de base para a promoção da justiça social. Mas acho que era justamente o que você estava falando aí também. Dessas tecnologias, do trabalho que a periferia vem cumprindo e que tem a ver também com, talvez não com alguns movimentos como a gente entende clássicos, mas também com outras formas de atuação comunitária, de movimento sim, né? E a Jaciara lembrou, fez propaganda aí para a atividade que a gente tem à tarde. Então, Jaciara, um abraço. À tarde a gente vai estar discutindo Mulheres Negras e Participação Política junto com o Baobá. Valeu aí pelo lembrete. Então, só interagindo também com a galera que está chegando. Mas super, super importante isso que você traz dessa perspectiva de uma geração que tem um horizonte com mais limites do que a geração anterior, apesar de ter mais escolaridade, apesar de ter um acesso à tecnologia diferenciado, né? Então, são paradoxos aí que a gente está enfrentando. Isso se relaciona com essa pandemia, com as situações que a gente está vivendo. com essa... E é isso, assim. Nós estamos disputando o nosso futuro e a gente sabe disso. E nós não vamos entregar o futuro na mão de quem não nos quer. Eu fiz um tweet dessa semana que eu digo o seguinte. O futuro que pensaram para jovens negros no Brasil é caixão ou prisão. Essas são os futuros que estão reservados para a gente. E a gente está, no presente, inventando novos futuros. E ser essa geração me dá orgulho, porque é isso. Como eu falei, a gente está fazendo com. A gente está fazendo junto com o povo. E eu acredito muito na capacidade do nosso povo de sobreviver a momentos difíceis. A gente sobreviveu a escravidão, a gente sobreviveu a ditadura. E a gente vai sobreviver a esse momento também. Ou é o custo disso, né? Quantas vidas sendo perdidas. O custo é muito alto. Sem dúvida. É um momento, assim, único, né? Que a gente está enfrentando. Como você falou, as dificuldades sempre existiram. Principalmente para quem está na periferia e favela. Principalmente para o povo negro, o povo preto. Mas a gente está numa proporção agora de contaminação e de mortes que é avassalador, né? Então, é um outro cenário. Outra coisa que você falou que é super importante e também em outras conversas a gente vem tocando é essa questão da utopia, dos sonhos. Porque, assim, já estava tão difícil ter isso. A gente costuma dizer que quando conversa com algum jovem na periferia, pergunta o que você quer fazer daqui a cinco anos. É difícil, assim. As pessoas querem coisas muito de sobrevivência, do presente. Eu quero entrar na universidade. Eu quero coisas bem, assim, palpáveis do momento. Mas essa perspectiva do sonho é uma perspectiva que muitas vezes não é... É negada, né? Para essa juventude. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso justamente para a gente não perder essa perspectiva, não abrir mão de sonhar que é tão importante, né? Sonhar é o ser humano, né? É o fazer humano. Eu tenho fé. Aí entra a minha parte da fé, né? Porque... Primeiro que... É difícil ser otimista, né? Otimista... Geralmente a gente tenta ser otimista olhando para a realidade e achando dela elementos que nos causem esperança. Eu acho que às vezes a gente tem que acreditar mesmo contra algumas realidades, né? Imaginar a realidade do passado, assim, do povo preto, por exemplo, fazendo uma análise de conjuntura no meio da escravidão, seria difícil imaginar que a gente ia sobreviver aquilo tudo e passar. Agora, eu me apego a uma coisa. O Paulo, que é um apóstolo, ele tem duas frases. Uma que ele diz o seguinte, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E esse mesmo apóstolo, o Paulo, ele vai dizer o seguinte, a paciência, que é uma coisa difícil para a juventude, porque a gente quer tudo para agora, tudo para já, e é isso mesmo, isso é bom, mas a paciência produz experiência. E ele vai dizer isso. E ele vai dizer que a experiência produz esperança. Quando eu vejo esses momentos, eu tento me pegar as experiências concretas que a gente já teve, tanto na nossa vida, quanto nos nossos que vieram antes de nós. As experiências concretas me dão esperança. Saber que a gente derrotou o Eduardo Cunha, como eu falei, quando queriam destruir o futuro da juventude, colocando a juventude na cadeia, me orgulha muito. Saber que a gente conseguiu reduzir a passagem, seja a 20 centavos, mas que toda vez que eles aumentam a passagem agora, eles ficam com medo, porque eles sabem que pode ter uma reação em massa novamente, por causa de uma coisa simples, mas que na verdade é o acúmulo de vários problemas, me dá esperança. Ter feito as ocupações de escola, que conquistaram eleição para diretor, que derrubaram, que o governo não conseguiram controlar, me diz que a nossa juventude tem força, tem garra para lutar. E as experiências anteriores daqueles que vieram até nós, que viveram momentos difíceis, mas que de alguma forma deixaram um legado para o país. Hoje, o Brasil tem uma sequência de vitórias do povo negro nos últimos 30 anos que vão ficar marcadas desde o reconhecimento da questão do racismo, na Constituição ter isso constatado, da demarcação de povos de terras de quilombolas, desde a lei de cotas, que é uma lei importante, a lei de ensino da África, foram marcos de lutas e experiências concretas. O sistema único de saúde, o sistema de assistência social, antes disso, os processos de resistência às ditaduras, às escrevidas, são experiências, o processo de ocupação de terra, ocupar uma terra, quantas de nós não tivemos que ocupar uma terra para ter um pedacinho de lugar para morar ou para plantar. Pensar todo esse processo me dá muito esperança, me faz olhar para o futuro e acreditar que eu sou parte de uma geração potente, a nossa geração é potente e está fazendo, está fazendo com o que tem. quando tem violação policial, a gente pode não ter uma arma na mão, a gente tem um celular e um celular vai gravar todo tipo de violação e é isso que é a nossa defesa. Um celular, num alemão, é a defesa de vários moradores que olham e quando vem a violação do policial, a primeira coisa que lembram é do papo reto. Então, assim, olhar para isso, pensar que isso que está acontecendo é saber que a gente está resistindo. Então, eu tento acalmar, respirar, estar junto e quando não dá, eu sempre digo isso, muitas vezes é difícil olhar para frente. Quem vive um momento, por exemplo, de ocupação, sabe o quanto olhar para frente muitas vezes é assustador, dá medo, mas esse é o momento que a gente tem que olhar para o lado. Quem é que está do nosso lado? E quando eu olho para o lado, quando eu olho para quem está na mesma trincheira que eu, para quem está na mesma luta que eu, aquilo me dá muito, muito orgulho de seguir caminhando. É caminhando um dia de cada vez e vamos ver o que vai dar lá na frente. Muito legal isso que você está falando. Então, para a gente não abrir mão, não perder essa perspectiva, porque, de fato, a gente está vivendo um momento que traz medo, traz muita incerteza. É preciso falar disso também, a gente não está aqui pregando o otimismo pelo otimismo, a gente está vivendo um momento super desafiador, mas o que a gente está dizendo é como não abrir mão das utopias, como não abrir mão dos sonhos. Eu acho que você deu dicas importantes de a gente estar conectado com a nossa própria história, que é uma história, sim, de luta, é uma história de construção. E isso que você falou aí é chave, de conseguir olhar para o lado, de ver como é importante a ação coletiva, como é importante essa atuação junto com o outro. Eu acho que isso fala muito do que a gente tem vivido também no paralelo de todas essas notícias ruins, mas essa onda de solidariedade, essa onda que tem a ver justamente com isso, com a ação coletiva, com a ação comunitária, com o fazer junto. Eu acho que fazendo junto a gente também consegue renovar os sonhos. É isso, Wesley? Um amigo meu, o Jefferson, ele sempre, Jefferson Barbosa, ele que articula o Perifa, por exemplo, ele é o nosso articulador da nossa coluna, das nossas coisas. Ele diz, ele sempre cita o Ariano Suassuna, clássico dele, que ele diz o seguinte, o otimista é um chato e um pessimista é um bobo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu acho que é isso, um realista esperançoso. Maravilha. E assim, a gente está caminhando um pouco para a parte final do nosso cafezinho, mas dá para a gente falar algumas coisas ainda. Você falou sobre essa questão da espiritualidade, você também está dentro de uma frente que é a frente de evangélicos. E acho que é importante falar sobre isso também, como você vê nesse momento esse papel do... Até porque está bem confuso como a gente tem visto essa questão das notícias, ou se fala só da abertura ou não das igrejas. Eu sei que você tem se posicionado sobre isso também, nesse momento, o que significa estar com as igrejas abertas ou não. Mas eu estou tentando chegar num lugar um pouquinho mais profundo, do que você entende na tua área de militância. Desculpa, teve um probleminha aqui de uma chamada. Da espiritualidade mesmo, desses elementos nesse momento, como é que isso te alimenta, o que você vê sobre isso. Só um minuto. Melhor, eu acho. Pronto. Ficou melhor. as luzes aí? Está ajustando as luzes. É a luz. Estava bem aqui no meu rosto. Mas o que eu ia falar não era isso, não, era sobre a espiritualidade. Mas é sobre luz também. Então, a primeira coisa é a gente está numa disputa, como eu falei. Existiam projetos que vieram até aqui e projetos que vão se vir. Eu acredito no futuro e na transformação. Na realidade brasileira, o nosso povo é um povo que tem fé. E eu sou evangélico e hoje a fé evangélica cresce muito. Diz que em breve vai se tornar uma boa parte do Brasil vai ser evangélico, quase hegemônico. Pensar nisso, pensar que se eu quero a transformação da realidade, eu preciso dialogar com a fé das pessoas. E que essa fé pode cumprir um papel de transformação e libertação ou um papel de opressão. A fé já cumpriu muitas vezes na história o papel de opressão. Também já cumpriu muitas vezes na história o papel de libertação. A gente tem na América Latina relatos de revoluções que foram feitas a partir da igreja, a partir das comunidades e cristais de base, a partir da teologia da libertação. A tradição bíblica, inclusive, está do nosso lado. Se a gente for examinar do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia é contra o acúmulo de riquezas, a Bíblia defende posições de justiça. Eu vou muito, por exemplo, pela linha do Ronilson Pacheco, da teologia negra. Se você for pegar, é um Deus que se posiciona contrário à escravidão e que boa parte da história é a história de um povo se relacionando com o seu processo de deserto, de libertação, de conquista, de chegada no lugar. Muito usado pelo Martin Luther King nos seus discursos, nessa história. Então, assim, pensar, na imagem de um Jesus, um jovem que era de periferia, que foi assassinado pelo Estado, enfim, e que se posicionou na sua época. Eu acredito que é importante a gente saber que a fé cumpre esse papel de libertação, essa história de libertação. E é isso que eu tenho disputado, por isso que eu sou da Frente Evangelica pelo Estado Democrático de Direitos, por isso que eu sou do coletivo Esperançar, e essa fé me anima a lutar, essa fé me leva às questões de justiça social, assim que eu chego nas questões de justiça social. E essa fé ajuda um povo a sobreviver. Se você for pegar nos presídios é a realidade, se você for pegar na população das favelas é essa realidade. A fé cumpre um papel muito importante no subjetivo da consciência humana. Então, por exemplo, você ser considerado humano. Muitas vezes a igreja é o espaço que você tem para falar, para ser considerado urgente, para ser tratado como irmão numa sociedade metropolitana tão hostil à sua presença. Então, pensar tudo isso para mim me faz pensar o papel da fé. Claro que é uma disputa. Tem coronéis? Tem. Tem os coronéis da fé. E esses caras, eles estão aí por outros interesses. Eles não têm nada a ver com o papel da religião ou da fé. Eles têm a ver com o poder e dinheiro. O projeto deles é um projeto de poder e um projeto financeiro, econômico. E esses coronéis vão dizer tudo o que puderem para estarem nesse projeto. Então, agora, por exemplo, muitos deles disseram as igrejas devem seguir abertas. E nós dissemos ao contrário. Nós dissemos, primeiro, o templo não é a igreja. A igreja somos nós. Nós somos a habitação daquilo que é sagrado. E se nós somos a habitação daquilo que é sagrado, o sagrado nos acompanha onde nós estivemos, seja em casa, seja no templo. Então, nós podemos manter a nossa conexão sagrada dos nossos lares, mas também dissemos para eles, olha, só que tem uma orientação. Se você for pegar, por exemplo, quando houve a praga no Egito, e aí novamente retomando esse processo de libertação do povo, quando há uma praga, a orientação que Moisés dá ao povo é para ficar em casa. E assim eles iriam sobreviver àquela praga. Então, nós também temos a mesma orientação, fique em casa. E nesse diálogo, nós convencemos a muitas igrejas pequenas, muitos pastores que estão nas periferias que são a maioria das igrejas, que não tem canal na mídia, que não tem as redes de televisão e o dinheiro para falar, verbalizar, revista, rádio, mas que tem ali um povo que pode ser orientado a partir daquela liderança. Então, ter essa rede de contato, de diálogo entre a fé e a justiça social, para mim, é fundamental. Maravilha. Minha amiga Luísa Uber falou aí que você está trazendo sabedorias, concordo muito com ela, há de se ter fé, mas todos esses elementos que você traz da proteção nesse momento, do que está sendo colocado, né? Então, por vários países, pela ciência, e essa perspectiva que você também traz super importante da não opressão, do respeito, da tolerância, né? Então, realmente são palavras muito sábias. A gente está chegando aqui já no finzinho do nosso cafezinho, Wesley, espero que a gente tenha oportunidades em breve de tomar outros cafezinhos, quem sabe pessoalmente no Rio, ou no Rio de Janeiro, seria um grande prazer. Te agradeço em nome de toda a equipe da Oxfam Brasil. Vou passar, tem gente falando, olha, ah, não, vamos ter outras oportunidades para conversar com o Wesley. É a Joana, minha prima ali do Museu do Amanhã também, que faz um trabalho tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais, mas queria divulgar rapidinho. A alegria foi minha em conhecer você. Queria, ah, sim, o prazer enorme. Wesley, vou te pedir licença para divulgar rapidinho a live que a gente vai ter na quinta-feira. A nossa diretora, Kátia Maia, vai estar conversando com a Débora Diniz, que é um antropólogo e é professora da Faculdade de Direito lá de Brasília, e vai estar conversando também com a Vânia Santana, que é aí do Rio de Janeiro, historiadora como eu e especialista nessa área das questões também de raça e gênero. Então, todas as quintas-feiras a gente tem feito, como eu falei, essa live lá na nossa página do YouTube. Estejam todas e todos convidados, você também é nosso convidado. E aí, queria te pedir para você trazer suas palavras finais e reforçar mais uma vez os nossos agradecimentos. A gente está aí te acompanhando, te admirando, tem uma ação muito importante que não só você, ter mais uma juventude forte, não precisa ser forte sempre, tá, gente? Mas é em termos de elogio mesmo, a juventude que está aí na linha de frente cumprindo um papel importantíssimo nesse momento. Então, os nossos agradecimentos e, por favor, suas palavras finais para a gente ir concluindo o nosso cafezinho. Nossa, gostei muito de conversar com você, muito. Vocês, assim, me deixaram muita vontade. Fiquei honrado pelo convite. Eu vi as lives anteriores, então, por exemplo, sou um fã de Lúcia Xavier. Falei, caramba, vou receber o convite para falar, onde Lúcia Xavier também estava falando. Isso me deixa muito feliz, assim. Então, é isso, assim. Obrigado, agradecer. Pedir para seguirem aqui, entrarem na nossa página, porque tem várias iniciativas que eu falei aqui e é isso, nós somos coletivos, eu sou uma identidade de muitas pessoas. Então, entra lá, segue a página aqui no Instagram que você vai achar o Movimento Acaxias. A gente tem feito várias ações de solidariedade e ações de resistência nesse momento em relação ao meu prefeito quer voltar a abrir o comércio. Então, a gente tem que ter uma batalha travada e segue lá o Pré-Vestibular Mais Nós, segue lá as iniciativas que a gente compõe e vem participar com a gente, seja online, seja presencial. Obrigadão pelo espaço. Maravilha, querido. Valeu, valeu, gente, pela interação, pelas palavras carinhosas aí também. Tenha um bom dia, uma boa semana e quem puder, por favor, fique em casa. Tchau, Wesley. Tchau, tchau. Tchau,